A beleza das praias e milhões de miseráveis, futebol, arte e meninos morando na rua. Samba, carnaval, festa, desemprego, home, desmatamento. Tem gente que fecha os olhos, tem gente que descruza os braços e faz a diferença. Começa agora o Guerrilha pra abrir os olhos e arregaçar as mangas. Hoje a luta é contra a falta de ação. Meu nome é Ana Elisa Assumpção e esse é o meu passo contra o imobilismo. E você? E você? E você? Tá aí fazendo o quê? Começa agora um novo programa que é a nossa guerrilha. Mas essa guerrilha aqui é por uma boa causa. Ela tem um objetivo simples e direto, provocar ação e reação. E assunto aqui é o que não falta. Assuntos que tem a ver com cultura, cidadania e ação. Todo programa tem um tema que vai ser discutido, debatido com os convidados especiais que são pessoas bacanas, que tem algo a dizer. Uma organização não governamental que além de participar do debate, também vai mostrar o seu trabalho, mostrar os resultados desse trabalho. Uma banda ou uma dupla, um trio, um quarteto, enfim, música pra florear aqui a nossa guerrilha. O negócio é o seguinte. É a gente que faz as matérias externas do programa Guerrilha. Que é quando o guerrilha vai a campo. E nós estamos saindo agora sem o Danilo, porque o Danilo não veio. Não, esse aqui, o Danilo veio. Ele tá aqui. Ah, é. Ele não tá presente neste programa. Mas em outros programas ele virá com sua presença magnífica e seu discurso inovador. Foi boa. No programa de hoje, os convidados são A poetriz, como ela mesma se intitula, Elisa Lucinda. Por favor. Todo mundo tem um pouquinho de macumbeiro e de padre. Lúcia Pinheiro, coordenadora da Fundação Projeto Travessia. Por favor, Lúcia. A banda que vai fazer o som do Guerrilha hoje é Macumba Cyber. Macumba Cyber é uma busca de religar e com a nossa ancestralidade. E o cyber que a gente tá falando pro presente e pro futuro. É um trabalho bem contemporâneo. Oxalá, sem a chave, de tudo. Ele é o Senhor. Com isso, terei descanso. Por isso, terei amor. E a chave, de tudo. Chega da chaga, chega da chaga, chega da dor. Chega da chaga da dor Nós vamos sair sem ele foi a ordem que ele deu Nós vamos sair sem ele foi a ordem que ele deu Zum 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 Bateu asas foi embora não apareceu Nós vamos sair sem ele foi a ordem que ele deu Zum 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 Tá faltando Bateu asas, foi embora, não apareceu Nós vamos sair sem ele, foi a ordem que deu Bateu asas, foi embora, desapareceu Vamos sair sem ele, a ordem que ele deu Nós estamos hoje aqui fazendo o quê? Olha, eu estou estreando, estreando assim na vida Acho que estreia todo dia, é o segredo da doce guerrilha E eu estou aqui para contar um pouco do que é que eu ando fazendo do meu trabalho E ouvir um pouco de vocês aqui, o que é que vocês andam fazendo na vida Pois é, hoje é a nossa estreia, na verdade é o primeiro dia da nossa batalha contra o imobilismo Porque as notícias não param, elas acontecem, elas invadem nossas casas Nossas cabeças todos os dias e nós somos os responsáveis por elas E o guerrilha hoje veio a campo para descobrir o que o jovem anda fazendo O que é isso? As gatinhas vão gostar O jovem tem que olhar mais para o próximo, tem que tentar amar mais E ser menos egoísta, menos materialista também, isso é bem legal Você acha que o jovem é bundão? Depende do tamanho da bunda Eu mesmo tenho umas duas amigas que chegam aos 22, 23 anos Que nunca trabalharam, que fica na cola dos pais Eu acho isso muito errado Eu acho que o jovem sempre se une muito para atingir os objetivos que acha importantes Tanto na carreira quanto na vida pessoal E eu acho que o governo devia olhar com um pouco mais de carinho para os jovens Segundo essa pesquisa aqui do Instituto ACATU e da Indicator Opinião Pública O assunto de maior interesse de 59% dos jovens do país é Sua educação e sua carreira Política e sociedade é o assunto que menos desperta interesse Apenas 10% dos jovens dizem gostar do tema Olha, a minha observação não é essa Eu acho que a gente tem um certo romantismo sobre o que aconteceu no final do século passado Os anos 60, 70, 80 gerações que se seguiram Porque tinha uma movimentação do sonho Eu acho que tinha um movimento de unir a juventude para a produção de um sonho Mas efetivamente, ninguém fez muita coisa Quando a gente vê coisas do passado, das épocas bonitas que a gente vê, tipo anos 70 A gente vê que o consumismo não era uma coisa assim tão acirrada, entendeu? Teve muita gente que foi hip financiada pelo pai É, pois é Desculpa, não quero quebrar o seu sonho, mas teve Sei lá, pelo menos essa é a visão que eu tenho dos anos 70 Sabe aquela coisa bonita em busca da verdade, do amor e tal Sei lá, acho que na nossa época ela é mais consumista Sei lá, isso que aparenta para mim É, Wilson, eu queria concordar um pouco com você Eu acho que, de certa maneira, quer dizer, todo mundo tem objetivo Na vida, desde criança, de construir, de ter uma carreira profissional De estudar, de comprar suas coisas Acho absolutamente legítimo, é do ser humano Agora, essa coisa do consumismo Ficou uma coisa de você precisar de comprar felicidade à vista Uma pressa, eu preciso comprar isso rápido Porque senão eu perco O jovem vai se divertir no shopping E o que ele tem que fazer? Olhar em volta e comprar se ele tiver dinheiro Então, eu concordo um pouco que esse consumismo faz com que você Deixe pensar em valores mais importantes e mais interessantes Marina E vocês sabiam que hoje é o primeiro programa do Guerrilha? Sabia, você me falou Nós estamos dispostos a dar o microfone para quem quiser fazer uma matéria Vocês têm o que fazer à tarde? Temos, CFC É para tirar carta Vocês não querem, em que horas que é a aula? Dá uma e meia, cinco e meia Valeu, boa aula Jovem que sai da escola, vai para onde? Sai da faculdade Primeiro, sempre rola aquele socialzinho na porta Os nomes vão jogar uma sinuca Os nomes vão jogar uma sinuca As alímas, os barzinhos, ficam cheios de gente Eu sempre acho, acho que o mundo Parece que está se deteriorando Não, o mundo está em uma velocidade louca Mas acho que ele tem esse deteriorando Acho que ele está em muitos segmentos se melhorando E eu acho que o mundo não explodiu até hoje Porque tem um bem Uma turma do bem Que se encontra, que tinha na minha geração Que certamente tem na sua E é por isso que você está aqui E que se encontra e bate um certo tambor Se reúne de alguma maneira Para que esse mundo não exploda É que não sai no jornal Vai ter na Folha de São Paulo Paz na Paulista Isso não vem de jornal Vem no Daibop Mas existe um exército Que trabalha silenciosamente Todos os dias Para essa porra não explodir